Fim de ano tem férias e aeroportos geralmente lotados e na hora de viajar é bom ficar atento às regras e aos direitos dos passageiros para evitar transtornos desnecessários. O plano era sair cedo do Rio de Janeiro e almoçar no Maranhão. Teve problema no voo, a conexão não rolou e agora ela só quer saber quando vai conseguir chegar no destino. No nome de Jesus eu vou conseguir chegar no meu destino ainda hoje porque eu estou indo para um casamento, estava tudo programado. Quem está nessa fila aqui no aeroporto de Brasília também não conseguiu embarcar no horário programado. Isso que pode acontecer com qualquer passageiro gera divergência com a companhia aérea e também dor de cabeça para quem não sabe como proceder. Atraso dos passageiros e problemas com bagagens estão no topo da lista de reclamações. Para evitar o desgaste é melhor ficar atento às regras. Na hora de comprar a passagem, leia o contrato. A franquia de bagagem despachada depende da tarifa paga. Confira o peso e as dimensões da mala. A bagagem de mão é de no máximo 10 quilos e nada de objetos cortantes ou produtos inflamáveis. Para itens específicos como alimentos e animais, consulte as regras da companhia. E em caso de extravio da bagagem, comunique o fato imediatamente à empresa aérea. Seja um furto, seja um extravio, seja alguma coisa que aconteceu em sua bagagem e pega um documento que a gente chama de RIB, que é o relatório de irregularidade de bagagem. É esse documento que vai garantir que a empresa inicie um processo, que é um procedimento interno da companhia, para verificar o que aconteceu, até onde vai a responsabilidade da empresa e ela resolver a questão internamente. A Maria Isabel já teve problemas com bagagem e horário de embarque. Eu comprei uma passagem que valia 32 quilos e quando eu cheguei no aeroporto, eles falaram que eu tinha que pagar excesso porque era 23 o limite. Então eu mostrei para eles o meu ticket, que era 32, porque eu já sabia e eles aceitaram. Obrigado.